Nesse vídeo vou tentar construir uma cidade no Minecraft Vou fazer prédios, fábricas e garantir que tudo tenha energia e funcione perfeitamente Sem nenhum desastre Será que eu vou conseguir ou vai dar tudo errado? Assista agora e descubra E se você gosta de construções no Minecraft Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo E pra começar estamos aqui com o Advisor, o assessor Vamos falar com ele aqui então Olá, por que estou gritando? Bem, é porque você está aqui Nosso novo prefeito Viva! Juntos faremos uma cidade grandiosa No entanto, tudo começa do zero E agora não temos nada além de um grande lote vazio no meio do nada Fale comigo lá fora Beleza, galera, vamos lá Ok, galera, então a gente precisa demolir essa caixa azul, mano É, vamos lá, demolir Bom trabalho Vamos falar com ele lá na prefeitura Ele é nosso assessor, né? A gente é o prefeito Então ele sabe o que faz, né? Ele sabe o que faz Que estrondo, demolir coisas é divertido Fazemos isso porque há algumas saídas de ar térmicas naturais Podemos usá-las para gerar energia, tá? A usina de energia é bem cara, galera E vai ter uma manutenção também A gente tem que administrar isso daí, mano Vamos ver se a gente é um bom prefeito, né? Vamos ver se a gente ganha as eleições aqui de 2024, mano Ó, zonear lote, né? É aqui Aqui, zonear como usina de energia Beleza, começou a construção Meu amigo Tá, a gente encheu a cidade de Kid Post Agora vamos ver o que a gente pode fazer, mano A gente gastou 300 mil reais, cara Meu coração, mano É muito dinheiro Mas enfim, vamos lá Vamos falar com o assessor novamente Ah, não precisa... Ah, tem que ir pra lá mesmo? Aí não, mano Pô, cadê o celular, mano? Vamos colocar uma antena de comunicação aqui na cidade, cara Voltamos na Mesopotâmia Tem que falar pessoalmente, cara Uau, agora toda essa área tem energia Você pode ver a área que ela cobre no mapa em seu inventário Aliás, é uma boa hora pra recomendar Que você coloque o em sua mão secundária O mapa aqui Ah, boa, galera Agora a gente consegue ver, mano É, não dá pra ver perfeitamente Mas dá pra ter uma noção, né, galera? Ahn... Relógio especial Ah, nossa Agora entendi Aqui é tecnologia, galera Não tem essa de celular, não, mano Aqui é teleporte, entendeu? Eu tenho que colocar numa área que tenha cobertura de energia, né? Não pode ser também do lado da fábrica Mas ao menos tem que ter... Tem que ter energia pra fornecer, galera Então vamos colocar aqui Ahn... Ahn... Residencial Beleza Vou colocar aqui, galera Aqui será nossa... Nossa área comercial, né? Beleza Mas tanto a zona comercial quanto a residencial Não gostam de estar lado a lado dela Por causa da poluição Ah, agora entendi, mano Agora saquei Recomendo colocá-la mais longe possível das duas São lotes caros Poluem muito Mas pago maiores imposto Cara, se paga imposto Eu tô gostando, mano Mano, se tem uma coisa que eu gosto, cara É que eu recebo imposto, mano Beleza, mano Sou o prefeito dos impostos aqui agora Vou colocar... Vou colocar... Essa área... É industrial Bem aqui no canto, tá ligado? É que não vai afetar nada Aqui é uma área que eu não... Não quero Sabe... Mano, aqui é pé da BR, tá ligado? Aqui só tem caixa d'água E fábrica Então é isso que eu vou colocar, mano Aqui é industrial Beleza E agora vamos falar com o assessor de novo Vamos ver se... Estamos fazendo um bom trabalho aqui Ih, rapaz Vai ter furacão Vai ter vulcão Vai ter o quê, mano? Ataque alienígena, mano Meu amigo Tá Com... Com tanto que os impostos chegam na minha mão Tá tudo certo Tá, vamos colocar mais... Mais aqui, ó Zona residencial Zona residencial Pulação... Verdade Eu tô colocando aqui um monte de zona comercial E não tem... Nossa, mano O que que eu fiz, galera? O que que eu fiz? Eu só fiz o lote, mas não tem casa, mano Não tem moradia pra essa população Não tem parque Não tem nada Ninguém vai querer morar aqui Ô, assessor Estamos fazendo um negócio errado aqui, mano Ah, galera Começou a construção Agora sim Agora sim, gente, ó Vamos acelerar o tempo aqui Vamos colocar aqui na velocidade do zumbi, bebê Aí, ó Agora sim, mano Vai começar a construir tudo, ó É isso É isso Vamos lá Vamos progredir Eu quero progresso nessa cidade agora, cara Ó, começou Área residencial Ó, sendo feita Algumas casas Já tudo cabana por enquanto Já tá surgindo aqui alguns prédios Tem mais residência por aqui também Eu quero imposto, mano Eu quero mais imposto Ó População 8 mil População Tá 8 mil Vamos reduzir Tá pegando fogo, bicho Não Não, como assim? Como assim? Isso aqui é uma É uma loja que vende fogo? Como assim? Uma loja que vende fogo? Não, tem que melhorar esses empreendimentos aqui, cara Quem vai comprar fogo? Beleza, gente É o seguinte Nossa barra do RSI Aqui, ó Tá A residencial tá baixa Então a gente precisa aumentar a área comercial Olha, as casinhas já estão melhorzinhas já A situação aqui já tá um pouco boa Pra isso A gente vai fazer o seguinte Vamos adicionar aqui, ó Aqui tem energia E aí, cidadão Tudo bom? Não tá gostando não? Pera aí que eu vou Vou abrir um shopping agora pra você, cara Pera aí Um shopping, mano E não, na verdade eu tenho que abrir um parque, cara O pessoal precisa de diversão, né Tá Eu vou colocar um parque aqui Vamos ver se vocês vão gostar Será que vocês vão gostar de um parque, mano? Pior que O meu dinheiro agora tá curto Eu não tenho dinheiro pra Pra abrir outro Outro comércio, mano Tá O RSI tá como agora? Tá ruim Tá ruim, galera A população tá 86 mil, mano 86 mil E cadê o dinheiro que não cai no meu bolso? Cadê o dinheiro que não cai no meu bolso? Eu não tô acreditando nisso, velho Não tá caindo Mano, se eu fosse o prefeito mais autoritário aqui Eu pediria um real de doação De cada cidadão dessa cidade Seria um imposto pra benefício da cidade A gente ia adquirir aqui agora De imediato 183 mil reais Ia dar pra construir o comércio Ia dar pra construir mais parques Mas não O povo só quer aproveitar O povo só quer Só quer mamata Só quer, mano Ficar aqui de boa Aqui na sua casa E não quer ajudar a cidade Beleza Então eu vou fazer o seguinte Tacar um meteu Beleza Estamos fazendo aqui Mais uma área residencial Pra ver se aumenta Esse money, money, money aí Os prédios já estão ficando bem maiores A população já tá Trezentos e dez mil Cara, era só cada um fazer um pix de Vamos abaixar aqui Cinquenta centavos A gente já teria aqui Cento e sessenta mil reais, cara Mas não, ninguém quer fazer pix, cara Ninguém quer ajudar esse prefeito O prefeito tá ralando aqui, ó Sozinho Sozinho O assessor tá lá O assessor tá lá no Eita Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Aconteceu uma coisa Você tem tantos moradores Que eles querem um sistema de transporte melhor Você pode ajudá-los a criar Uma rede de ônibus Pra toda a cidade Por uma pequena taxa, mano Falou em taxa Aí sim, mano Aí sim Você tá feliz? Tá feliz, é isso O povo aqui gosta de pagar taxa, mano Então pra isso a gente vai fazer o seguinte Ó Vamos, 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 vamos Construir o que agora, mano? Peraí Zonear lote Mais Mais Não, a gente tem que fazer o seguinte Tem que voltar O Pix já caiu, galera O Pix já caiu A população tá feliz Que agora Agora a gente tá Tá podendo, né? Ah, galera Eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer, mano Eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer Eu tenho que ligar a estrada Ó Tá vendo que tem uma estrada aqui, ó Ela chega até aqui, certo? Ó Aí tem os ônibus ali do outro lado Então eu preciso dar um jeito de ligar Até aqui Então vamos fazer aqui uma área residencial Abriu barraquinha? Não, eu não quero barraquinha Era comercial, cara Vamos melhorar isso aí É um shopping Tem que, tem que ter Aqui, ó Um atacadão Aí, ó Não, aí É, faliu o mercado Agora Tão vendendo Siri Beleza Quebrou também Joia, não tava vendendo nada Nem Siri Vamos vender o que? Boné Peraí, peraí Que agora gostei, mano Vamos Vamos pegar dinheiro Visite o caixa eletrônico Da prefeitura Nem sabia que tinha caixa eletrônico Na prefeitura, cara Ah, galera A gente pode gastar Nas lojas, mano Beleza, ó Vamos comprar um café aqui também Passar aqui Vou comprar comida também Rapaz, a situação tá complicada, galera Tá complicada O povo tão deixando lixo aqui Nossa Agora o prefeito Nossa, mano Que isso O prefeito Tá trabalhando aqui Pra cidade E a cidade não tá colaborando Que isso O povo porco, cara Olha isso Tá Eu ia gastar Essa última moeda aqui Mas vocês não tão merecendo, não Vocês não tão merecendo, não, cara Eu vou Vou fazer o seguinte Opa, aí sim Ai Fui roubado, mano Vou processar essa loja Me deu ouro dos tolos, mano Peraí Vamos fazer uma terça sanitária aqui Que a situação tá complicada Estão deixando muito lixo jogado ali Você joga fora Nós recolhemos Pagaremos em dinheiro Você joga fora Raramente você Nós recolhemos Paga uma taxa Pagaremos Você joga fora Nós recolhemos Pagaremos Em dinheiro Por seu Raramente você paga uma taxa Continua Reciclando Para Você joga fora Nós recolhemos Raramente você paga uma taxa Pagaremos Em dinheiro Por seu Ah, não Desisto Não dá para ler isso aqui não, velho Ah, então é só vir aqui E pô Então tá Vamos lá Ah, galera Pronto Incrível Você passou meio ano Para comemorar Os cidadãos decidiram fazer uma surpresa para você Com uma nova prefeitura Ela tem porão secreto Porque a prefeitura tem um porão secreto, né Beleza E um caixa eletrônico Agora você pode sacar dinheiro Para gastar nas lojas Eu tô me sentindo meio ludibriado aqui agora, né Bota esse negócio só para eu gastar Oh, agora tem carro, galera Agora Vamos para a prefeitura Para a gente ver a nova prefeitura, galera Oh, aí sim, hein Agora sim, mano Ó, um caio e duas moedas Rapaz Não tem como depositar, não? Eu peguei uns no chão Não tem como depositar, não, galera Tá Então, já que não tem como depositar Fazer o quê? E o porão? Cadê o porão? O que tem no porão? Ah, aí sim Negócios básicos Estela Inflável Gênio do Mal Ídolo Angelical Senhor do Crime Princesa Fada Grande Cabana Montanha Gélida Tá Negócios básicos Ah, isso aqui é tipo o estilo da prefeitura A gente consegue mexer agora no estilo da prefeitura Entendi Beleza, galera Então é isso É o primeiro passo aqui Para se tornar uma grande metrópole, né, gente Então espero que tenham gostado Deixa o like Valeu, falou e fui Tchau Tchau Obrigado.